A CIDADE NO BRASIL Eu faço isso, você joga isso Mas eu não tiro o que eu estou... Você joga essa cabeça e vai roxar Não vai tirar o bravo dele, tá? Ó, eu não vou tirar Eu não vou tirar, mas eu não vou botar aqui Eu deixo aqui Tá? Eu deixo aqui e vou tirando aqui também Aqui, pouquinho Aqui, pouquinho Aqui, não é o cabelo Isso aqui, tá vendo? Aqui, ó, eu estou aqui Ao invés de eu sair para cá Eu entro aqui, ó Para lesionar o braço dele Só lesionar o braço dele Só lesionar o braço dele Pessoa, não quer sair, não Tá? Ó Ó Deixa eu abrir Fica Fica A mão dele Eu deixo até ele entrar aqui Pra ele entrar aqui Prontar o orelhado, né Prontar o orelhado Negócio que estiver no... No torno aqui no burro Mãe? Bota ali Estou aqui Na parede Basta aqui 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 Basta aqui, ó Basta aqui Basta aqui Basta aqui Basta aqui Basta aqui Basta aqui Tá? Basta ali